É interessante que quando as águas estão entrando no barco e está gerando aflição para os discípulos que estão passando por uma grande tempestade, a Bíblia vai dizer que Jesus estava dormindo com a cabeça sobre uma almofada. Olha que interessante isso. Jesus estava dormindo com a cabeça sobre uma almofada. Só que o texto não diz que as águas estavam entrando no barco. O texto não diz que as águas estavam quase virando o barco. O texto não diz que os ventos estavam quase levando o barco a pique. O texto vai dizer também que Jesus estava dormindo com a cabeça sobre uma almofada. Isso aqui é meio estranho porque é meio estranho no sentido de você tentar imaginar o que está acontecendo. Porque as águas estão entrando no barco, só que você percebe que as águas não estão molhando, não estão atingindo o lugar onde Jesus está. É só pensar de forma racional. Se Jesus, sendo homem, porque também ele era homem, está dormindo com a cabeça em uma almofada e o ambiente que ele está, existe água, se realmente estivesse as águas entrando nesse lugar, era natural Jesus não conseguir dormir. Porque as águas do mar são extremamente geladas. Se bate no corpo de Jesus, que é quente corpo de homem, no mínimo vai dar um choque térmico. Então, a probabilidade de alguém dormir com uma água gelada atingindo o seu corpo é muito difícil. A questão é que o texto diz que Jesus estava dormindo. O que me faz entender é que as águas estavam atingindo muitos níveis daquele barco, mas não estavam entrando no lugar onde Jesus estava. Certamente essa almofada não estava molhada por águas. Certamente o lugar onde Jesus estava não estava molhado pelas águas. Existe um lugar dentro dessa tempestade, aonde as águas não conseguem entrar, aonde os ventos não conseguem entrar, aonde o mar não consegue alcançar. Pastor, aonde esse lugar dentro do barco, porque eu ainda não achei, é o lugar aonde Jesus está. Vai para o lugar aonde Jesus está. Porque o lugar aonde Jesus está, as águas não entram, o vento não entra, o mar não entra, a tempestade não consegue chegar. Dentro da tempestade que você vive, no barco que você está, tem um lugar onde as águas não conseguem chegar, onde as aflições não conseguem dominar. E esse lugar é o lugar onde Jesus está. O que eu estou dizendo para você é, vá para o lugar aonde Jesus está. Porque se você for para o lugar aonde Jesus está, você não vai sentir o peso da tempestade, o peso das aflições, como a maioria dos discípulos estão sentindo no barco. Se você for para o mesmo lugar aonde Jesus está, você vai encontrar paz para a sua alma. É possível alguém como Jesus dormir diante de uma tempestade, somente se ele estiver no lugar aonde Jesus está.